Aqui é a nossa poderosa Lucilene. Hoje é a festeira, né? É a mulher que mandou ver. Lucilene, até tô gostando aí da roupa. Olha só, bonitona. Tá parecido daquela zainha lá da África, né? Lucilene, afinal de contas, acabou. Acabou de chegar o mastro, né? Que será celebrado no próximo semana, não é isso? Não, vai ser dia 25, 26, 27 de fevereiro. Ah, de fevereiro. Fevereiro. E aí hoje realmente tá... Hoje é só a puxada do mastro, dia 25, 26 de fevereiro, é a festa de São Sebastião. E agora acabou de chegar e agora é só animação. É só animação, com cantor e banda. Cantor e banda, tá bom então. Deus obrigado. Valeu, valeu, tá bom. Agora vem o barulho, o pessoal da... Olha aquela coisa de sempre, o barulho da juventude que gosta. Mas é claramente, então, dentro desse aspecto, você vê, olha aí, tem todo um trabalho. Aqui eu tinha até feito uma escrita. Vai ver de todos os valores que se tem, né? As vestimentas, deixa eu ver aqui, são... Tudo isso que gera custo, viu? Olha só, aqui tem necessariamente, dentro desse panorâmico, aqui as utensílias, as espingadas que são feitas manualmente, outras compradas. As espadas também que são feitas em Teixeira de Freitas. As bandeiras que são compradas, aliás, que é a comunidade que faz. Também aí tem os uniformes, azul e vermelho, que as costureiras fazem. Os apitos, as flores, né? E tudo isso é interessante ali para a economia dessa região e para não deixar morrer cultura. Pois é, Rancho Alegre, 20... Aliás, hoje, 15 de janeiro de 2023.